Logo cedo, assim que os portões abriram, já tinha eleitor pronto para votar. Eu vou lá votar agora. Mas parece tranquilo. Está tranquilo. Quase 5 milhões de goianos estavam aptos para votar no segundo turno da eleição, a maioria mulheres. Essa senhora já viveu a ditadura militar. Para ela, poder votar é garantir a democracia. A questão de votar. Quantas vezes eu tiver lúcida, eu venho votar. No maior colégio eleitoral de Goiânia, a votação segue tranquila. Diferente do primeiro turno, nesse segundo, os eleitores têm elogiado a rapidez na hora de votar. Aqui em Goiás, 4 milhões e 800 mil eleitores estão aptos para votar. 53% são mulheres. Para votar, basta apresentar um documento com foto. Lembrando que não pode entrar com o celular na cabine de votação. Segundo a polícia militar, 5 mil policiais devem garantir a segurança aqui na capital. Tranquila, graças a Deus. Foi bem rápido hoje. Diferente do primeiro turno? Bastante. Que eu fiquei duas horas da outra vez. Pô, e quando eu cheguei aqui, tinha só seis pessoas na minha frente, né? Então foi bom. Ah, então, e para o senhor é muito importante vir votar. Exatamente. Mas esse eleitor não deu tanta sorte. Demorou um pouco mais para votar. Perante o primeiro turno, foi mais rápida. De acordo com a polícia militar, 5 mil policiais fizeram a segurança dos 2.442 locais de votação em todo o estado.